Requeijão caseiro, cremoso, saboroso e sem amido nem gordura vegetal. Espalhe essa notícia, é muito fácil de preparar requeijão em casa. Aqui tem um litro de leite integral do tipo A e eu já vou colocar para ferver. Se você quiser usar leite de caixinha, o HT também funciona, mas é essencial que seja integral, porque a gordura é importantíssima para essa preparação. Já peguei aqui o limão. A gente vai precisar de duas colheres de sopa do caldo do limão. Acho que um limão vai dar também, esse limão gigante aqui. E aí você já sabe, né? No verão, pegou no limão, lavou a mão. Ó, ferveu. Pode desligar o fogo. E antes de juntar o limão, eu vou separar aqui meia xícara de leite, que a gente vai usar depois para dar o ponto certinho do requeijão. Deixa eu deixar aqui. Agora vão as duas colheres de sopa do caldo do limão, aqui para o leite. Dá uma misturadela. E a gente tem que dar um tempinho para esse leite talhar completamente. Só misturou, já vou deixar ele trabalhando. Deu aqui o tempo certinho deste leite talhado. Olha como separa. Fica o soro amarelado e esses grumos aqui, ó, que vão se transformar num requeijão de verdade. Então eu vou pegar esse paninho. Aqui é um algodão, pode ser também filtro de papel de café. Só para forrar a peneira vai facilitar a nossa vida aqui. Tem um ponto importante que às vezes acontece, seja pelo leite, pela temperatura, enfim, às vezes não talha. Não se desespere. Você volta para o fogo, deixa ferver novamente, espera mais cinco minutos e vai talhar. Mas tem que ser leite integral e de preferência do tipo A, tá? Deixa eu já transferir aqui o... Queijinho para a peneira. Ó, quem é freguesa aqui do Cozinha Prático, tá tendo um déjà vu aí. Porque eu já fiz essa parte da preparação aqui, que a gente dá uma talhada no leite e depois coloca pra drenar. A partir disso aqui, dá pra preparar ricota, dá pra preparar cottage. Mas hoje a gente vai dizer queijão. Eu acho que essa receitinha aqui vai fazer sucesso, viu? Porque as outras, a ricota e o cottage, bombaram nas redes sociais. Deixa eu transferir agora o receito pra cá. Vou levantar um pouco aqui pra dar uma leve... espremida aqui. Deixa eu te contar uma coisa. Esse soro aqui, ele é super rico em proteína. Se você quiser usar no lugar da água pra fazer sopa, pra fazer pão, tem um monte de receitas que você pode aproveitar esse soro. Vou colocar aqui o leite que a gente reservou, que ainda tá mordinho. Vai o amiguinho aqui. Ele todo. sabe que eu não coloquei o leite que eu vou colocar agora? Sal. Mas não é muito, não. Meia colher de chá de sal. E aí sim, a manteiguinha. 25 gramas. Olha o ponto dela, tá vendo? Que é um ponto que a gente aperta. E ela fica assim, parecendo uma pomada. Esse é o ponto. Agora, pra chegar no ponto do requeijão, a gente precisa deixar bater por um minuto. Olha, esse requeijão agora, nesse verão, precisa de pelo menos duas horas na geladeira pra chegar no ponto dele. E ele dura uns cinco dias. Já vou deixar esse aqui na geladeira e te mostrar um pronto. Olha, deixa eu te mostrar a textura desse requeijão aqui. Olha isso. Vou transferir um pouquinho pra cá. Esse aqui eu já dei até uma grelhadinha. Só pra espalhar assim. Bom, né? Agora, antes de atacar essa delícia aqui, vamos lá fazer a foto? e até aqui, vamos lá. E aí Legenda Adriana Zanotto